Pau Grande, Guaribu, Cachoeira, Santo Antônio do Paiol, Secretário, São Fernando, Resgate, Lordelo, Paraíso, Santa Mônica, Pinheiro, Chacrinha e Campo Alegre são apenas exemplos das grandes propriedades da bacia do Vale do Paraíba Fluminense, que abrigaram milhares de cafezais plantados e colhidos por mão de obra escrava africana ou nascida no Brasil na condição servil. Estas fazendas se constituíram como verdadeiros complexos cafeiros. Na medida em que a Mata Virgem era destruída para o plantio de novas lavouras, outras unidades de produção foram erguidas ou adquiridas para facilitar a administração geral. Estes complexos reuniam mecanismos para o beneficiamento do café, equipamentos acessórios, ferreiro, serraria, etc., animais para o abastecimento interno, pomar e criação de bestas para transporte do café Serra Baixo até o Rio de Janeiro, podendo pertencer a um só dono ou diferentes membros da mesma família associados. Assim, de forma conjugada, a produção era controlada desde o plantio, beneficiamento e transporte até o comércio, através de casas comissárias na corte com que se tinham negócios ou sociedade. Para aumentar seus lucros, muitos grandes proprietários também emprestavam dinheiro a juros, mediante a hipoteca de bens e compravam café por preços mais baixos de proprietários menores, que não possuíam tropas de bestas e ou contatos na corte. A fazenda era, portanto, uma verdadeira empresa agrícola, onde tudo era organizado em função do trabalho, da produção e do lucro. Seus espaços físicos também demarcavam espaços sociais e de poder, em que atuavam os senhores, escravos, homens livres e pobres, feitores, escravos domésticos, condutores de mulas e toda a sorte de homens e mulheres envolvidos nos mundos da fazenda.